O final decorreu no Chile em 1962. A partida foi cumprida no estádio do Wembley em Londres em 25 de outubro de 1961. O final decorreu no Chile. 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 Inglaterra e Portugal. O jogo a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 1962. como dissemos no início. O final decorreu no Chile. o Brasil é o Brasil. O Brasil é o segundo campeão. mais um lançamento para o Brasil. O Brasil é o Brasil. Os ingleses 3 minutos e meio para nesta primeira parte 0-0 no marcador que marca Connolly este pato-pé de canto ela já cortada por Lúcio do Lúcio brasileiro na seleção nacional mais um centro e para as mãos de Costa para dar tempo a recolher e já a colocar em jogo o pato-pé fraco com a bola a ser movida pelo letal direito do Armfield este número 4 é Bobby Robson o antigo treinador do Sporting e do Futebol Clube do Porto na altura jogava no West Bromwich Albion uma bola a chegar sem perigo ao quartar-redes Springett que era o indiscutível guardião da seleção inglesa ele jogava no Sheffield Wednesday que tinha sido o segundo classificado do campeonato o campeão tinha sido o Tottenham como já dissemos e agora por Lino uma vez mais a bola fora do terreno e agora a pertencer à formação inglesa 5 minutos de jogo 0-0 aqui a bola fica na próxima jogada do inglês o remato e golo é golo da Lúcio terra é golo de Connolly ele ia aparecer no coração da área depois de alguma diminuição da ofensiva brasileira vai rematar com o pé esquerdo fora do alcoço o largaria de Costa para ele está inaugurado o marcador no estádio do Embra e na Terra 1 Portugal 0 ainda quando as equipas não 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 mais de 30 metros poderiam de facto a qualquer momento chegar ao gol cá está o lançamento mais um para alguém que corra para ficar de posse de bola o acaso aqui ia chegar primeiro o defensor português já a devolver também e é Portugal agora que tenta o contra-ataque vir cá atrás cá vem combinar com as suas companhias da defensiva o hábito no entanto é interromper agora o francês Marcel Boat interromper para ser marcado um livro Portugal agora na tentativa de resposta ali no tentar combinar lá com o seu ataque a bola não chega ao seu destino e responde a formação inglesa a bola quando chega ali a bola está também um perigo mas não tinha agora aqui ninguém a acompanhá-lo a bola serve devolvida facilmente mas Portugal com algumas dificuldades de interligação entre os seus setores a bola serve referida pelos ingleses que partem para mais uma ação de ataque aqui está entanto o senhor inglesa a permitir que a bola transposesse a lateral repasse como o quinteto atacante da Inglaterra está ali bem avançado bem definido no terreno sempre que a equipa inglesa está no ataque uma manifestação agora em que a Portugal tentou mais uma vez uma ação ofensiva o centro mas acabou a ser recolhida ainda longe da baliza contrária ali Coluna tenta combinar com o seu companheiro grandes confusões e arremata a hora de primeira mas ruim com o seu trabalho a vontade de se prender não teve sequer que esboçar a defesa e a Inglaterra é beneficiada de um pontapé de baliza neste Inglaterra Portugal de 25 de outubro de 1961 talvez um dos mais antigos registros que a RTP possui um jogo importantíssimo e que tem um grande valor histórico como dissemos foi o segundo encontro disputado para o Zébio na seleção nacional um jogo que acabou por decidir a nossa eliminação que aliás já se desenhava depois da tal derrota no Uxemuro por 4 a 2 isto quando a fase de apuramento só privilegiava o primeiro classificado em um grupo encalhado na Inglaterra era muito difícil a Portugal discutir com a formação inglesa essa honraria para um cruzamento acabeçamento fraco para as mãos de Costa Prena vamos com 8 quase 9 minutos nesta primeira partida Inglaterra 1 Portugal 0 gol de Conley aos 5 minutos lançamento agora para Eluca Brasil e este muito perigo a bola ser requerida ali junto à cabeceira e sempre depois agora o cabeceamento do homem que surgia ali no eixo do ataque e agora ele vai ter a passar com o momento de acúmulo mas responde já a Bob de Chata no seu flanco está a Bob de Chata a levantar o lado de passar agora para era uma jogada também de perigo por parte dos ingleses mas ali muito bem a Lúcio safar primeira face à aproximação de um adversário insiste a Inglaterra ali a insistir no ataque variação de flanco o corte mas a balanha fica nos ingleses só lhe dois jogadores a todos os potes o remato e a gol é o gol da Inglaterra o segundo gol por pointer só lhe em superidade na América dois jogadores ingleses na meia-direita do seu ataque e o remato pronto a surpreender mais uma vez o que faz da parede que eles a conseguirem aproximar-se bastante da baliza de Portugal e a bola já na frente por Springett aí vai a Inglaterra e não vai porque agora sim a defensiva portuguesa a pôr cubra a situação e a supervisar-se numericamente na sua área mas jogada agora atenção muito perigo e a saída arrojada de Springett antecipar-se águas e também é um outro avançado português agora a equipa de Portugal a dar o seu sinal de perigo mas já estamos a perder por dois já nesta altura já um cruzamento com o corte de Swan o central poderoso este Swan jogava no de Sheffield do Andres aí também tal como o Guarda Redes insistência agora por lá mas agora sem conta não estava lá ninguém para recolher vou lá para dizer-se pela linha de cabeceira e aponta pé de baliza para a Inglaterra está Inglaterra 2 Portugal 0 quando estamos já com cerca de 20 minutos desta primeira parte do jogo no estádio do Wembley em Londres fase de qualificação para o Mundial de 62 como dissemos o jogo foi disputado em Outubro de 61 portanto meses depois de Eusébio ter dado nas vistas no seu torneio internacional de Paris onde ele marcou os tais três golos ao Santos de Pelé depois de ter marcado um gol ao Anderlec na primeira jornada desse torneio foi de facto a apresentação de Eusébio à Europa faltava o batismo aqui no estádio do Wembley que ele teria a ocasião de dar nas vistas não nesta fase ainda em que a formação inglesa denuncia a superioridade como de resto os números bem o atestam mas depois no segundo tempo em que Portugal teve uma exibição de grande mérito como teremos a ocasião de assistir aqui está Eusébio com os seus 19 anos no canto marcado mas Spring até não dá hipóteses isto é Flowers a colocar para o lado contrário na variação de flanco os ingleses fazem com muita facilidade e agora uma abertura lá para a frente agora conta mas eu não consegui controlar e é pontapé de baliza para a costa da parede agora prefere o pontapé longo cá vem está a coluna Eusébio aí está ele um ramato longe forte e uma grande fisa de Spring cá está sinal de perigo da formação portuguesa com a velocidade de ramato e Spring é muito bem a ter que se empenhar a fundo para deter este poderoso ramato e já na resposta de facto o Eusébio a subir de cotação mais subiria ainda na segunda parte como já dissemos para o centro bola levanta muito e a sair mais um ponto para a formação portuguesa muito marcados em águas de facto também a fama do avançado do Benfica provocar uma marcação especial por parte de Swan não tem dado mínima hipótese ao dianteiro português agora cá vem consegue colocar a bola no seu companheiro há Gonzalia colocá-la na frente mas imperial esta defesa inglesa embora quando é vez é obrigado a recorrer à falta para se opor com êxito ao tecnicismo dos dianteiros portugueses e há um livro de lá o Lúcio que toca o pontapé é ele mesmo que amata depois o toque da coluna mas precipitado da forma como faz o remate a bola sai sem conta pontapé de baliza para a formação inglesa aí vem ainda até mais um lance de ataque um boa lance de Douglas a perder o gol também não consegue partir para a resposta insiste a formação da casa está Himes que estava ali combinado para agora com o Schotton já está põe-te ali no meio no centro mas primeiro Costa para a primeira para o seu companheiro equipa de Portugal cá vem o atras agora e a bola vai ser perdida para o ataque para o ataque inglês no entanto depois também não consegue fazer melhor mas está de novo a colocar lá na frente e há muitos compassos que espera neste jogo às vezes comparar esta partida com a forma de jogar de hoje de facto faz sorrir um pouco não tem nada a ver não tem nada a ver mas era assim que se jogava na altura dá portanto para que os jogadores façam grandes compassos de espera grandes pausas no jogo uma vez que a surpresa numérica em alguns casos assim o convida um estilo de jogo bem diferente uma repassada no espaço que o jogador agora dispõe para poder correr ali para o seu flanco que é o Bobby Chaton depois ali a colocar para o meio a bola a ser assebida mas de forma deficiente o jogador não consegue controlar e ela ressalta para costa para pode acontecer ali uma falta de coluna fazer ali o lado esquerdo com o Vicente e também com o Cade já a bola para aquele flanco que seria para o Robson aqui está Hilário contra o esquerdo está combinado com o Vicente a bola ainda na posse dos dois portugueses bem jogado Cade tentava de novo colocar em águas não lhe concentra um adversário Inglaterra já na resposta a bola passar várias vezes para os pés de de Charlton no ar aponta centro e tento para Inglaterra a bola já tinha sido desviada para um defensor português mas depois gosta para ele também a dar uma sacudidela para fora canto para ser marcado por Conway o autor do primeiro gol da partida logo aos 5 minutos é o seguinte a hora do Chattano tentou primeiro que gosta para a intersecção depois verificou que a bola tinha sido lançada com muita força mas também Chattano não conseguiu jogar da forma que pretendia e o lance perdeu-se como vimos e Portugal para já conseguiu estancar o caudal ofensivo em inglês depois dos 10 minutos não se foram mais nenhum gol dois gols marcados nesse período e já com algumas ocasiões a incomodar a guarda-rede de Springer primeiramente através de Eusébio tem dois lances de muito perigo também Cavain teve uma ocasião essa hora a água dali a levantar mas a bola mais uma vez a perder-se ali uma marcação cerrada do jogador que vai à bola ali era a Yauca que apareceu ali junto a linha de cabeceira me sento o Vamato mas lá está a oposição sempre presente por parte da defensiva inglesa a não dar hipótese um lance de muito perigo rubricado pelo ataque português que ganha um ponto a pé de canto mas temos a presidência de ver o dianteiro que estava ali em melhor posição para alvejar a baliza do Springer de imediato anulado por um defensor contrário um cabeceamento um desvio que está a balança esse sim também tem muito perigo agora ainda a ser trocada de cabeça por águas na área inglesa mas agora a ser mais uma vez rechaçada Portugal a não se intimidar frente à Inglaterra mas a não conseguir ainda chegar ao gol que era o que se pretendia para anular esta desvantagem o senhor o senhor Marcel Boat agora considera uma falta de julio hoje por causa de o Enx no plano tático de facto grandes dificuldades para a equipa portuguesa os jogadores a não terem grandes espaços a pesar deste lance porque o ZBD consegue escapar um veneno avançado e depois a rematar mas não estava nas melhores condições para alvejar a baliza contrária mas a movimentação da equipa inglesa e a marcação aos jogadores mais adiantados de Portugal tem sido excelente e de facto Portugal a sentir titulados nesse aspecto tirando isso Portugal não conseguiu passar com alguma facilidade para ações ofensivas mas mais por mérito do talento individual do que propriamente numa ação global nesse aspecto a Inglaterra manifestamente superior e agora vai ser recolhida por Costa para não lhe falta do jogador ministro avali adiantado em relação à defensiva contra a Adé e aí vai Bobby Chatton não pode avançar mais para não ficar na posição de fora do jogo bola ele endossada tentava ali uma excelente tabulinha mas não lhe consentiu a defensa do português está Perets a conduzir o ataque parece que não tem ninguém a dar a luta agora sim aparece ali um adversário já a bola afastada do ataque a Perets há muito espaço entre as linhas defensivas e de meio campo e de facto propiciam lança deste tipo que hoje não se verifica no futebol atual a combinação entre Elzébio e Aú que agora deixa para Mário Coluna deixa para Zé Águas tentava a tabulinha com Elzébio que então se desmarcaram no lado direito mas atento à defensiva inglesa ali ele pôs apesar do lado direito se pinha de não conseguir evitar que a bola transposesse a linha de fundo é o pontapé de canto para Portugal e Coluna quem se prepara para marcar o canto bola ali já afastada pela defensiva inglesa a demorar o remate agora Hilário a levantar-se mas já estão em posição de fora de jogo três jogadores e fim da primeira parte Inglaterra 2 Portugal 0 bolos de Connolly aos 5 minutos e de Pointer aos 10 voltaremos daqui a momentos para a segunda parte jogo a contar para as inmunitórias do campeonato do mundo de 62 o jogo foi disputado no estádio do Wembley em Londres a 25 de outubro de 61 o árbitro Marcel Bois da França e ao pé do trio atacando português Portugal perde por 2 0 golos de Connolly e Pointer nos primeiros minutos do encontro este é o segundo jogo de Eusébio ao serviço da Associa Nacional é sempre um bom recordá-lo Eusébio com 19 anos na altura já tinha já tinha estariado no Luxemburgo uma tal derrota humilhante por 4-2 não deixaria de deixar os seus créditos por mãos alheias e marcaria o seu primeiro golo pela seleção logo no jogo de estreia foi ele o autor de um dos golos no Luxemburgo o outro foi de Iauca e agora a jogar segunda partida frente aos mestres ingleses em Wembley já deu um ar da sua graça nesta primeira parte alguns rematos a obrigar o Superinguete a defesas atentas agora o segundo tempo em que a equipe portuguesa teve uma exibição digna dos maiores elogios como teremos a ocasião de ver para então uma Inglaterra que obviamente interessava a ganhar o jogo mas também gostaria de ensinar uma boa exibição mas Portugal teve uma tarde inspirada e viria a constituir um brilhoso adversário que tem Inglaterra que conseguiria o apuramento para o Chile não ganharia muito com isso já que o campeonato foi ganho pelo Brasil uma final frente à Checoslováquia Checoslováquia é um país que fica sempre para a história de Pelé já que no primeiro jogo com o Checos ainda na fase de grupos dentro da fase final Eusébio se alusinou gravemente e foi substituído por Amaril que fez esquecer o rei agora que este é o amato portentoso de Eusébio oposto ao amato fortíssimo de Eusébio no início desta segunda parte a provar que a equipa portuguesa estava ali para discutir o resultado de Eusébio logo nos primeiros momentos deste segundo tempo Portugal a surgir como uma disposição um atacante ainda mais vincada do que na primeira parte este tirasse de Eusébio que está já a merecer muitas câmaras em seu redor ele tinha marcado dos tais três gols ao Santos meses antes agora em Wembley também a mostrar a sua categoria e valia um ramato inesperado a bola no posto direito da baliza de Springett e Portugal a disparar várias vezes surpreender Springett não há dúvida para si o público a render-se à categoria de Eusébio até o próprio comentador da BBC ficar surpreendido pela potência de ramato de Eusébio que não deu hipótese aos defensores contrários e também ao guarda-redes se não fosse o posto a bola estaria ali a morar no fundo da baliza e era o 2-1 que viria grandes esperanças à formação portuguesa ainda para discutir o resultado assim o 2-0 a manter-se o resultado verificado ao intervalo e Portugal a tentar mais uma vez chegar lá à frente mas isto a surgir logo aos dois minutos e meio deste segundo tempo aí está Lúcio agora a abrir para Lino Portugal se apresentou nesta partida Costa Costa para Lino na baliza depois como laterais Lino e Hilário depois no meio de campo Péritos jogando como médio e direito Lúcio no meio da defesa e Vicente no lado esquerdo da intermediária lá na frente um quinteto atacante constituído por Iauca na altura ainda no Belizes depois ali em dia para o Benfica como é sabido além de Iauca Eusébio Águas Coluna e cá vem como temos a ocasião de salientar na primeira parte apenas falta aqui José Augusto para completar o quinteto do Benfica mas José Augusto não estava em condições de poder integrar e por isso Iauca era a opção do técnico já tinha sido assim também no jogo do Luxemburgo aqui está Lúcio a adiantar-se agora colocá-la na frente má recepção agora do Iaucebio de média das coisas não correm bem mas já Portugal é conseguido ficar de posse de bola agora Iauca que está a ele ficou muito versátil fez dupla de furor no golemenses com o Mateteu agora Poynta ter que atrasar na devolução agora muito agora o centro vamos lá afastada é José Belínio e as suas divulações a deixar para o seu companheiro Lúcio hoje em luta com Robson está Eusébio no lançamento mais um centro de Eusébio largo impedir a intervenção do guarda-redes mas também ninguém a chegar à bola esta a perder-se pela linha de fundo e aponta a pé de baliza para a springa e ganhar a Robson mas foi algo mais uma vez ali também a impor a sua força naquela zona do terreno muito bem e o português a jogar mais adiantado e meio apoiada no ataque Iauca a meter lá no meio a cedência para Eusébio para um arramato forte da defesa do guarda-redes com alguma dificuldade está mais um lance de perigo fabricado pelo ataque português nesta arramato ainda fora da área mas para o qual springa teve que utilizar todos os seus argumentos para evitar que desse gol depois daquilo do remato que o Eusébio oposto enfim é um sinal de que Portugal está a fazer aquilo que compete escolher porém checa defensivo ao contrário já poderia ter chegado ao gol que já o merecia e nesta altura a arquivo querida está de facto a jogar bem melhor do que naqueles primeiros 10, 15 minutos de jogo em que foi surpreendida pela velocidade do seu adversário aqui está Costa para muito bem antes se passa toda a gente e agora a deixar para Eusébio que coloca já a bola lá para a frente seria para e ao Uca Springett a deixar em Robson tentava a Eusébio surpreenderam o seu adversário era ali uma falta sobre Robson que foi Lúcio entrou ali duro e Robson ficou magoado na primeira interrupção do jogo para ser prestado assistência a um jogador e logo Robson jogou pressante para se queixar é porque foi de facto alvo do momento a dama mais dura tem-se a levantar e Costa para a defender uma precipitação agora em colocar a bola num companheiro ela ainda na posse dos ingleses a existência dos ingleses é notável mas também há que referir o empenho daquilo português a se defender bem para o lado puxar para a coluna um bocado demora bastante mas depois alimentar também a carga do Bobby Shackham deixar a bola jogável para Caban ali o árbitro poder interromper o jogo para marcar uma infração ao jogador inglês mas deixou seguir para se nem agora resolve interromper e para a inglesa já tentar chegar à baliza de Costa para ele e a bola ali em terra de ninguém como vimos aí está Douglas a arrematar mas Costa para controlar a trajetória da bola é mais um pontapé-baliza para a formação portuguesa 26 minutos desta segunda parte 2-0 ganha a Inglaterra cá está José tem que deixar para um seu companheiro que faça a proximidade já de outro adversário era já muita gente vai lá ser jogada ainda pela formação portuguesa com passos sucessivos já ali perto da área inglesa com o Iauca a levantar vamos ver a saltar Águas mas sempre ali com uma adversária larga neste caso era Robson dar um apoio a Swan uma tarefa de grande sacrifício para José Águas no eixo do ataque português lançamento para para Robson a receber já para o Pantar e agora Icola na jogada mesmo no eixo esforço o outro passa o o o final mas o senhor na reação do ar a considerada infração do jogador português que foi feito desequilibrar com o livre e a saída de Costa Pereira antecipar-se ao seu adversário muito bem Costa Pereira ali atenta à marcação deste livro e a ficar posse de bola e já deixá-la lá no meio campo contrário e a Uca mora muito bem na cooperação depois mal o jogador português mas também o seu adversário a escorregar bola na posse dos jogadores portugueses vamos ver o que é que vai dar mais este lance com muita gente lá na frente à espera do passe bem jogado agora mas no quarto mais uma vez Robson vamos ter lá na frente sem verificar bem para onde é que estava a chutar a bola na posse dos jogadores portugueses com alguns passos mal executados parte a parte finalmente a bola a chegar a Springett que deixa em armfield uma ação inglesa a partir já para uma ação de ataque com o Lúcio no corte muito bem no central o Lúcio havia conseguido antecipar-se a toda a gente e ficar com a posse de bola e torná-la depois jogável para os seus companheiros balalar nas alturas corte-se o ano e depois o alívio qualquer forma de um seu companheiro na recepção agora do jogador inglês colocar a bola no adversário e o atraso mais um para Springett na altura em que era possível transar para o Paraguai desta forma mas não há dúvida aqui do português ali era fazer algum tampão ali na zona central e evitar que a equipa inglesa chegue tantas vezes a baliza de Costa Pereira como que me fez na primeira parte para um remate mas sem perigo Costa Pereira tendo para defender o jogo já ganhado outra velocidade a Uca e a Uca e a Uca e a Uca e a Uca não conseguir combinar com o seu companheiro e cá está o terreno toda a frente de Conley que o pode andar agora sem ser incomodado finalmente então lhe ia aparecer um adversário tomate e uma boa defesa de de Costa Pereira além dos ataques aqui do português também é bom não esquecer que a equipa inglesa por Santos começar a ganhar por 2-0 não deixou de inquietar o ordeiro português agora aqui não conseguiu ficar depois da bola já que ali prejudicado pela presença de um seu companheiro mas a bola foi afastada da zona de perigo insiste a Inglaterra talvez no melhor período desta segunda parte dos ingleses com alguma insistência embora no campo geral a baliza de Costa Pereira não tenha sufrido tantos muitos problemas agora aqui a estresse em que o ordeiro sempre aparece por algum perigo e as pontas e a bola a sair estamos à espera se havia uma indicação de possível fora de jogo mas a bola é rematada ali na posta em jogo ali na zona de vértice da pequena área que também pode ser o local coincidir também com uma falta cometida mas de qualquer maneira dá a ideia de que o árbitro não assinou nada e que a bola saiu e daí que o jogo tivesse sido reatado com o patapé de baliza e na terra ainda na existência muita gente podia apoiar o ataque sempre os laterais armfield e mais ou menos o filho do que o Wilson até para não falar em Robson e Flowers mas também mais Robson do que o número 6 Flowers Robson muito o apoio ao seu ataque agora um remate sem perigo para Costa Pereira que deixa já para Mário Lino Portugal a tentar a resposta pelo lado contrário a bola saiu mais uma vez para o flanco e não para o meio todas essas bolas que são colocadas na zona de jurisdição do guarda-redes não tem tido problemas a ficada de qualquer deles do esférico isto é agora Robson intensável no apoio a Connolly que esta é este é o número 7 Connolly já tem um companheiro ali no lado do direito que poderia marcar-se é Douglas tentar ludibriar o seu avançado e lábio mas o mais que consegue é um campo isto quando vamos com 32 minutos e meio deste segundo 2-0 vence a Inglaterra sai Costa Pereira muito bem antecipa-se a toda a gente e coloca já a bola ao alcance não sabe Portugal a tocar bem a bola e também em progressão no terreno agora Péritos a rematar e a defesa de Springete não foi um remato com muita força mas Péritos aproveitou o facto de o adversário de conceder tanto espaço depois optou para o remato e lá estava Springete ao pôr-se com segurança e já a formação inglesa muito bem de pointer na resposta a opção de entrar no meio agora está a defesa pela portuguesa e vai a zero já para e a Uca tenta valer matar a bola sobre a cabeça de um adversário para depois ir e pegar mais à frente mas terá que sempre contar com a dobra que a equipa inglesa executa nestes lances vão dar grandes hipóteses a quem tenta fazer estas coisas e a bola de nuvem em Robson que está em todas e o Bobby Robson agora mais caído na esquerda e está a hora de matar o Robson para a defesa atenta de Costa Prena muito bem Costa Prena nesta nova fase ele passa não surgir da melhor maneira e o jogador a escorregar e a bola a ficar na posse dos ingleses o lance entre Cádiz e o adversário falta do inglês e a equipa portuguesa procurar mais um lance com e a Uca não levantar muito bem se for no quarto com toda a calma o brasileiro a tocar em meio bom a tentativa débil de a Uca tentada opor-se mas bem ali no lado esquerdo da sua defensiva e depois partindo para o contra-ataque atenção a la escada Douglas toca para o meio um remato fraco de Robson com a defensiva porque depois alivia de qualquer maneira agora uma quebra da equipa portuguesa perante o crescente da formação contrária já está ainda tem ali a ganhar espaço o remato a bola sair ao lado para ali a concessão de muitos espaços com Marcel Boat ali a interromper a assinar uma infração dos ingleses livre para Portugal ele está para cá bem o Zé vai arrematar forte e o bola no posto outra vez o remato do Zé no posto depois a recarga de Águas parece-me obrigar exatamente Águas a rematar e obrigar o guarda-redes Springett a defender terceira bola no posto da baliza inglesa novo ramato de Eusébio depois daquilo tirasse logo a abrir esta segunda parte a questão de três bolas no posto é demais para então com a Inglaterra num jogo para o campeonato comum mas vem confirmar a boa exibição do setor atacante português na primeira parte não esteve assim tão bem embora o Zébio tivesse deixado a sua marca com pelo menos um remato à sua maneira obrigar a Springett a uma defesa muito difícil e agora neste segundo tempo três rematos opostos dois ao Zébio e um de águas e ainda duas defesas temos que considerar três defesas de Springett com um grau de dificuldade maior não há dúvida um ataque que portasse muito bem apesar do zero que neste momento registra não marcou nenhum gol mas os ingleses também não estiveram apenas a assistir a esse festival do ataque português também eles além dos dois golos que marcaram também criaram algumas situações Costa Breda fez uma boa exibição há que o dizer Portugal agora porque tentar o golo não vai fazer o posto incrível este cabeceamento que o golo no posto com a bolígia escancarada a equipa portuguesa a desperdiçar mais uma ocasião absolutamente incrível este final de Portugal numa altura em que já se notava algum cansaço por parte de alguns dos seus elementos de volta aqui uma soma de energia na parte final e são os postos que salvam o guarda-rede Springett aqui agora também a Inglaterra a falhar uma boa ocasião vão lá cruzar ali a frente da baliza e a falhar o cabeceamento o dianteiro inglês não sabemos se estaria em posição a rolar de qualquer forma um lance de muito espetáculo e Portugal agora aqui a aparecer de novo no ataque incrível a capacidade de reação da formação portuguesa que parecia já derrotada sem apelo e que agora cadeado dois lances seguidos de muito perigo sobretudo por águas e sobretudo por Eusébia também está com uma grande exibição de Eusébia e Inglaterra a ser mafejada pela sorte sem dúvida isto quando já vamos com 42 minutos desse segundo tempo estamos já perto do final da partida Portugal a perder por 2 a 0 mas a deixar uma excelente impressão mais um lance não há espaço o remato de Auca agora a água está a deixar para um seu companheiro grande confusão novo remato de Auca mas a bola a sair ao lado não há dúvida boa exibição da formação portuguesa sobretudo muito inconformismo do ataque nacional perto de uma Inglaterra que é sempre uma Inglaterra quando jogam em Wembley sempre um adversário respeitável muito difícil mas Portugal não se intimidaram nessa segunda parte a dar um festival de ataque os lances as bolas no poste são sempre um lance que merece referência porque enfim será um lance de quase golo é evidente que só contam aquelas que entram mas não deixa de ser sempre um motivo de referência e por isso é o ataque português a merecer os maiores elogios perante este caudal atacante que vem subscrevendo livre agora por Iauca aparecer ali a Águas e o Caban que surgem naquela zona central mas tirar a bola ao lado onde a pedaliza para Springete se pegar a bola lá no meio campo contrário a bola a ser reunida por Lúcio levanta lá para a entrada de Águas Iauca não vai conseguir controlar um defensor inglês ainda a afastar aqui está Iauca o que falta considera Marcel Bois do número 7 português livre já executado pelo toque de Wilson para o seu guarda aqui de Springete e bom estes últimos minutos que parecia ser de completo domínio da formação inglesa já que evidenciava uma superidade enquanto estava aqui a coluna arrematada sem jeito mas desde que de repente Portugal reage muito bem quando o dele já não se espalha tanto e tem aqueles lances no posto a causar sensação e a deixar os tupefactos nos adeptos do futebol que correram aqui ao estádio do Wembley em bom número como habitualmente mais um lançamento para arm fill está bem e Vicente não conseguia controlar a bola ficar na posse do dia entre inglês remate com algum perigo não também boa posição para avisar a baliza de Costa Pereira mas mas tirou ao lado o guardião portuguesa já a colocar lá na frente estamos no último minuto deste jogo amemorado a Portugal a conseguir uma excelente exibição sobretudo neste segundo tempo e a pôr em sentido da equipe inglesa e é o final do jogo a vitória da Inglaterra por duas bolas a zero com os golos na primeira parte de Connolly aos cinco minutos e de Bobby Sharton aliás de Pointer aos dez Bobby Sharton também esteve nos dois lances mas não marcou nenhum golo uma boa exibição como já dissemos na formação nacional e aqui estão os jogadores a agradecerem ao público e deve também ter ficado sensibilizado com a exibição aqui vamos agora a recordar os golos desta partida logo aos cinco minutos Inglaterra fez um a zero com a bola ali com uma tabela com o carbo ao alcance de Connolly com alguma infelicidade por parte da equipe portuguesa este ressalto de bola e Connolly aproveitou bem e fez o primeiro golo da partida logo aos cinco minutos como dissemos e depois aos dez neste lance envolvente aqui já houve muito mérito para o ataque inglês ali com abertura para a meia-direita e agora e ali a aparecer Pointer a fazer o 2-0 o resultado final vitória indiscutível da Inglaterra e uma excelente presença de Portugal no estádio do BMW do BMW do BMW Tchau